Para mostrar que há que se buscar, a partir de agora, uma solução não apenas para o caso deles, mas para as professoras da PEC 69. Todos sabem que o STF Supremo julgou a inconstitucionalidade da Lei 100, ela foi julgada inconstitucional pelo Supremo, pelo placar de 11 a 0. Portanto, havia uma jurisprudência no Supremo e há que só pode ser admitido após concurso público, depois de 1988. Antes de 88, não existia na Constituição a possibilidade do concurso público. Exatamente por isso é que o Supremo considerou a necessidade do concurso público. Então é óbvio que nós não podemos desfazer da palavra do Supremo em algo que ele já determinou, vocês sabem disso. Qualquer deputado sabe que não pode sobrepor a uma decisão do Supremo uma nova lei. Infelizmente, essa é a verdade. Você não pode fazer uma lei e dizer, esta lei vai valer mais do que a palavra do Supremo. Não é assim que funciona o sistema democrático brasileiro. A palavra do Supremo, neste caso, é uma palavra final. Bem, talvez vocês não saibam disso, mas é importante saber. A PEC dele foi apensada a PEC 54, que já estava tramitando. E a PEC 54 já tomou bomba. A PEC do deputado Rodrigo de Castro é uma PEC que foi apensada a PEC 54. A PEC dele é 422. Ela foi apensada a PEC 54, que já tramitava. Por quê? A PEC dele era igual a PEC 54. Apensada a PEC 54, o relator já deu o parecer contrário e fez um substitutivo. Era bom que vocês soubessem, gente. É importante saber para vocês não ficarem enganados. Então, a PEC dele foi apensada, foi colocada junto com a outra PEC. E a outra já foi considerada inconstitucional. Eu vou ler a PEC dele. Vejam bem. Para vocês entenderem a julgada e como depois eu vou propor uma solução. Mas eu quero propor uma solução real, tá, gente? Eu não quero brincar com vocês, não. Fazer brincadeira com quem está aflito, não. A PEC 422, do deputado Rodrigo de Castro, tem o mesmo texto, com uma pequena diferença de quando entraria em vigor, da PEC 54, barra 99, a qual foi apensada na Câmara Federal. A Comissão Especial da Câmara, responsável pelo parecer a PEC, rejeitou o texto da PEC 54, igual ao texto da PEC 422, e que também tem o mesmo texto da 69. Como colocou o relator essa questão? Ele diz, então veja bem, de imediato, tendo em vista os princípios básicos que orientam a organização e o funcionamento da administração pública, não há como respaldar a possibilidade de regularização de situações como admissão em cargo efetivo após a Constituição de 88, sem a aprovação prévia em concurso público. Pelos mesmos motivos, não há que se trazer para os quadros do serviço público, ainda que de caráter temporário, prestadores de serviço. E termina dizendo o seguinte, a proposta apresentada, portanto, tem inúmeras impropriedades e inconvenientes, que nos conduzem a rejeitá-la integralmente.